Nothing more for you João de Oliveira, imagine, olha o clima O clima favorece hoje ouvir um amado Batista Comemorando 123 anos hoje? Com certeza, Santo Antônio hoje Completa 123 anos De muita alegria e muito casamento João Oliveira, tem casamento no ar? Tem casamento no ar hoje? Com certeza, tem vários casamentos E Santo Antônio tem aquela tradição Dos namorados, noivos, pedir A sua amiga, a sua colega Ou então sua companheira Programa Variedade hoje aqui nesse clima O clima favorece hoje, faz tempo que Mato Grosso Não tem um clima desse jeito aqui em Santo Antônio Realmente sim, e Santo Antônio também já tem a tradição De todo dia 13, dia 12 Cai, cai a temperatura Manda um recado para João Oliveira Lá no programa Variedade Então, um recado para João E também para todos lá da TV Que venham para Santo Antônio Venham participar dessa festa Que a festa continua linda como sempre João Oliveira, continua aqui Nessa cidade Hoje vai ter quem? Vai ter Amado Batista A noite promete Com frio ou sem frio? Eu quero é dançar Com você Dia de festa Tem que comemorar No meio do povo Aniversário de Santo Antônio 123 anos É no meio do povo? É no meio do povo Com muita alegria Com muita diversão Comemorando os 123 anos de cultura De fé e tradição do nosso povo E principalmente O dia de alegria Onde nós estamos trazendo O show de Amado Batista Para poder alegrar Ainda mais essa noite Mesmo com a garoa O nosso povo está aqui Ainda está cedo Mas o povo está todo animado E vem prestigiar o show Do Amado Batista O cantor mais amado do Brasil Fiquei sabendo Que hoje o senhor Vai tomar uma Se outra Hoje pode Aniversário de Santo Antônio 123 anos Exatamente Nós estamos muito satisfeitos De completar Junto com Santo Antônio Mais um aniversário E com muitas obras Muitas coisas Para entregar para a população E hoje também Com o show nacional De Amado Batista Que é o mais amado do Brasil E é um show Que a nossa população gosta É assim A característica do nosso povo Da nossa gente É uma satisfação muito grande Casa cheia Friozinho Uma garoa Mas o público está vindo Compareceu Isso é muito bom Dois anos O programa Variedade Fazendo parceria aqui Com a prefeitura de Santo Antônio Para você Que é o apresentador E está aqui Dois anos consecutivos No aniversário de Santo Antônio Qual que é a sensação E a emoção Primeiramente Fico feliz De estar participando Dos aniversários de Santo Antônio Junto com a prefeita Franciele Fazendo um excelente trabalho Aqui na cidade de Santo Antônio Isaia Seu esposo Que é companheiro Fiel Está sempre participando Cuidando da gestão Da prefeita É uma parceria perfeita Eu estou feliz de estar aqui Juntamente com ele Todos os povos Santo Antônio E trazer Amado Batista Né Peró Secretário de Comunicação Trazer Amado Batista Não é para qualquer um Né Peró Com certeza Boa noite a todos Sejam bem vindos Variedade sempre presente Hoje é um super show Em Santo Antônio Amado Batista A nossa prefeita Todos com todo carinho Para o aniversário De 123 anos E vamos curtir Amado Batista Daqui a pouquinho Todos vêm Para comemorar O aniversário de Santo Antônio Com certeza Prestigiando Parabenizando São Antônio Com mais um ano De emancipação Política e Administrativa E aguardar O tão sonhado Esperado Sonho dos munícipes Aqui que é o show Do homem mais amado Do Brasil Que é Amado Batista Amado Batista Com frio Sem frio Todo mundo vai curtir Com certeza É Uma grande satisfação Hoje 123 anos De emancipação Política e Administrativa De Santo Antônio Mesmo o friozinho Vem para aquecer Mais Ainda mais O show Do Amado Batista Vai dançar Aquela lentinha Do Amado Mais amado Do Brasil Com certeza É meu ídolo Na música Eu adoro Todas as músicas Do Amado Batista E hoje Com certeza É o aniversário De Santo Antônio O dia mais feliz Do vereador Miguel Porque está o ídolo Dele na minha cidade Parabéns Santo Antônio 123 anos Santo Antônio Tem que comemorar Que a festa Está bonita Quatro dias Casa lotada Aqui Com certeza 123 anos De história De muita cultura De muita tradição Desse povo guerreiro Hospitaleiro Que trabalha Todos os dias Para engrandecer Essa cidade E hoje Com esse mega show Do nosso Querido Amado Batista Eu tenho certeza Que vai lotar A casa aqui Olha Hoje A senhora Toda elegante Aqui em Santo Antônio A senhora Não podia faltar Esse show Hoje O mais amado Do Brasil Dona Zosma Mas não Cara Enfrentar Um frio desse Mas é Sabe que a gente É Cuiabã Quando vem Um frio desse A gente tem que Equipar bastante E eu vim Agradecer Hoje Para Santo Antônio Que todo ano A gente vem Aí Tem um presente Desse De Amado Batista Para nós Aí Para Animal Pessoal Aqui De Santo Antônio Gente Eu quero até Agradecer De coração Essa Prefeita Daqui De Santo Antônio Porque Deu uma melhora Acho que Muito grande Aqui Para Santo Antônio Olha o presente Essa festa Maravilhosa Bem decorada Bem participada Várias atrações Trouxe Amado Batista Olha Hoje Também O senhor Vem curtir Aqui Também Hoje 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 O senhor Só quer curtir É Hoje Sempre Estou aqui No Santo Antônio Lugar muito bom Já morei aqui Lugar muito gostoso Está de Parabéns A prefeita Franciele Espero que corra tudo bem Quatro dias de festa Hoje Quatro dias de festa Maravilhoso Não perdi nenhum Mas muito bom Eu queria saber O senhor já foi lá Já para ver certinho Que ele também vai estar Lá na Lua Morena Exatamente Primeiramente mandar um abraço Ao programa Variedades Cobrindo essa festa maravilhosa Santo Antônio Leverger Parabenizar a prefeita Por essa organização E com certeza Viemos aqui Para assistir hoje Porque chega no dia 6 de setembro É só trabalhar É só trabalhar Receber o público E mais uma vez A gente agradece A vocês pelo carinho E faz esse convite Não é todo dia Que você tem o cantor Mais amado do Brasil Na nossa casa Então reúna a galera A família E vai lá para assistir Vai ter Joel Amanda Calypso 14 também De Paulo e Paulino Riquinha Tem muito show É muita coisa Show Olha Esse friozinho Sabe quem que eu achei perdido? A gata e o louco Gata louca Novo look Novo look Especialmente o aniversário Do Santo Antônio São os aços De Amado Batista Mas e pronto aqui em cima Gata louco Não está mais tomando nada Não está mais tomando água mineral Só água mineral Agua trade Energética Red Bull Red Bull Red Bull Deputado Hoje o clima está favorável Comemorando o aniversário da cidade E o show do Amado Batista Não Está uma noite muito fria Mas uma noite maravilhosa E nós vamos receber o mais amado do Brasil Santo Antônio Está de parabéns Uma noite festiva Para a nossa população E eu tenho muito orgulhoso De ajudar o Pemena Para trazer o Amado Batista Para cantar para a gente aqui ao vivo E em Santo Antônio Aniversário do Santo Antônio hoje Pois é 120 123 aninhos Está uma criança Está uma criança ainda É verdade Olha outra vez E você com seu filho Em Cuiabá Agora em Santo Antônio Você vem sozinho Vem acompanhado Vem com quem? Vem com a equipe inteira Somos 10 pessoas 10 Hoje vai ter serenata? Vai Olha o clima Hoje está bom Para ver aquela serenata Uma palinha Para o programa variedade Serenata Variedade Olha Sucesso para vocês Obrigado Olha Acompanha essa fera aqui Serenata Serenata Isso aí Canta música Uma palinha Vamos cantar Olha Deixa eu contar para você O meu CPF está liberado Eu quero saber Que dia que você vai vir em Cuiabá Você está aqui em Santo Antônio hoje Que dia você vai em Cuiabá Fiquei sabendo Boca miúda Você vai estar em Cuiabá É só me convidarem Que eu venho toda hora Sério? É Olha Manda um recado para o pessoal Daqui De Santo Antônio Para vocês Sucesso Felicidades Saúde E a prefeita está de parabéns Fera ela Bonita também Bonita Não fala muito não O marido dela está perto Olha Senhor secretário É secretário Olha que dessas coisas Manda um recado para o João de Oliveira Que está assistindo o programa variedade Isso aí Um abraço para você Felicidades Obrigado Bom trabalho para o senhor Abraço Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir em voltar a ligar Pode dizer que eu morri E agora? Não fala muito não Eu quero falar muito não Entre eu e ela Está tudo agravado O nosso sonho passou Aquela história de amor Que por um passado De novo Eu quero falar muito não Esse amor por ela Está me machucando Nothin' more For you E agora?